De volta com os donos da bola e se você sonha em ter aquele sorrisão perfeito, a hora é agora! Amanhã na Oralcim, a Oralcim vai estar de portas abertas pra você, pra te receber, pra fazer aquela avaliação gratuita e um planejamento mais que especial e diferenciado pra você ter o seu sorriso de volta e mudar de vez a sua vida. A gente já tá no final de ano, as festas chegando, você não vai ficar de fora, ficar triste, não poder sorrir nas fotos, não poder se alimentar direito. Não espera mais pra conhecer a tecnologia da Oralcim, que é um espetáculo, é o melhor planejamento que com certeza você vai encontrar na Oralcim, que tem excelência no assunto e é especialista em gente feliz. E ó, não tem enrolação com a equipe do Dr. Michel, não, ele te atende pessoalmente e vai resolver o seu problema, viu? Então pega o telefone, meu amigo, minha amiga, ligue já, 3909-2099, 3909-2099 e faça o agendamento pra uma avaliação gratuita nesse sábado, que é o dia especial na Oralcim. Pra você de Taubaté, pra você de São José, aproveite, porque com certeza você vai voltar a sorrir de verdade. Ligue na Oralcim, especialista em gente feliz, 3909-2099, depois você mostra o seu sorrisão pra mim, tá bom? Gente, domingão tem eleição que vai definir o novo conselho deliberativo e a nova diretoria executiva do São José Esporte Clube. A chapa, Juntos pela Águia, foi a única que se inscreveu. E a nossa repórter Caroline Rossassi foi conversar com Celso Monteiro, candidato à presidência da Águia, pra saber quais os planos para o clube. Celso Monteiro já foi presidente da Águia em 2012 e 2013 e é o único candidato à presidência do clube. As eleições acontecem neste domingo e pra ser o escolhido ao cargo, ele precisa ser eleito por aclamação, ou seja, com ninguém contrário à sua nomeação. Como a chance dele ser o novo presidente do São José é grande, ele está aqui comigo pra falar sobre os planos pro clube pros próximos 3 anos de mandato, caso aí de fato seja eleito. Celso, quando o senhor foi presidente, o São José tava na Série A2 e hoje a situação é bem diferente. Quais são aí os seus planos pro clube, caso aí de fato o senhor seja eleito? Caso eu seja eleito e vou ser eleito, o meu projeto, a primeira coisa é trazer esse time que tá na Bzinha agora pra Série A3. E futuramente A2 e A1, nesses 3 anos que eu vou. E além disso, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é sentar junto com a Dilso, o atual presidente lá, pra ver como tá a situação lá pra mim realmente direcionar o meu projeto. Verificar como é que anda a situação financeira do clube, por exemplo? A verificação do clube, do financeiro, a parte do social e a parte dos jogadores também, né? Tudo isso daí a gente tem que ver como que está na federação, tudo certinho, pra gente dar andamento ao nosso projeto. O Robertinho da Padaria, que também já foi presidente da Águia, faz parte da sua chapa, né? Como é que deve ser a participação dele na sua gestão? Olha, o Robertinho, além de ser meu amigo, além de ser o presidente da Câmara hoje, ele vai ser o meu gestor de futebol. Por quê? Porque ele tá com um conhecimento fantástico sobre futebol, está muito, vamos dizer assim, vai com os olhinhos brilhando pra montar um grande time e vai fazer isso, vai montar um grande time. A responsabilidade do Robertinho, essa parceria minha e dele, é assim, ele monta o time e a gente cuida do administrativo. Aproveitando aí o gancho, né? Falando da montagem do time e também a respeito de patrocinadores pra próxima temporada, já existem algumas negociações em andamento? Olha, sobre patrocinadores, já temos o Master já, garantido já, que praticamente ele vai, vamos dizer assim, vai a logística, que é o mais caro, que é viagem, hotel, alimentação dos jogadores, casa, tudo, isso já tá tudo por conta dele, então nós estamos tranquilos. E sobre o time, vai ter alguma reformulação? Sim, total, né? O Robertinho já tá escolhendo, vamos dizer assim, a dedo, todos, a comissão técnica, os jogadores, e já vamos acertar isso daí, porque a gente tem que montar um time e quem vem jogar aqui, aqui no Martins Pereira, jogar pro São José, tem que saber que a camisa, a tradição é grande. A comissão técnica deve passar por mudanças nessa mesma pegada? Ah, sim, a comissão técnica vai ser outra, totalmente. Não desfazendo deles, certo? Porque passou pra trás, passou, tudo bem. Nós vamos montar uma nova comissão técnica, pessoas vencedoras, que já ganharam em outros, que já subiram em outras séries, que vai vir pra nós, certo? Pra gente finalizar, qual a mensagem que o senhor deixa pros torcedores da Águia, que tão aí há muito tempo sonhando com acesso pra Série A3? Nós vamos montar um grande elenco, porque, sabe, São José dos Campos, torcedores e torcida, o que eles querem? Eles querem um grande time, um grande time. Mesmo na Série Bzinho, a gente tem que ter um grande time. E nós vamos montar um grande time pra satisfazer essa torcida imensa que nós temos, essa cidade que é muito linda, que merece ter um time, pelo menos, na segunda divisão. Ok, Celso, muito obrigada pela sua entrevista. E boa sorte que o senhor faça um bom trabalho, caso seja eleito. Caroline Rossazzi, de São José dos Campos, para os donos da bola. Celso Monteiro, o São José, aliás, a cidade de São José, merece, pelo menos, estar na elite do Campeonato Paulista. E é claro, é isso, que ele vai começar a trabalhar, se for eleito realmente, se isso se concretizar no domingo, né, Vida? Deve ser eleito, Andressa. Acredito que não vai ter objeção nenhuma à candidatura e à presidência do Celso Monteiro. É isso que a gente espera. Todos estejam do mesmo lado, imbuídos, pensando somente no São José. O atual presidente, o Adilson, está apoiando essa chapa, né? Quem iria se eleger também, junto, tentar se eleger também, está apoiando a chapa. Ou seja, todo mundo trabalhando em prol do São José, acho que é um grande sonho aí, tanto para a diretoria do São José, quanto para o time, né? Todo mundo trabalhando em prol do time, poxa. Sem dúvida alguma. A passagem do Celso teve um momento conturbado, mas a gente entende também naquela situação, com parceria com o time islâmico, aquela coisa toda, tentando melhorar para o São José, acabou não dando certo. E o fato de ter o Robertinho da Padaria como gestor de futebol, muito mais conhecedor hoje do que era antigamente, dá um suporte melhor para o Celso poder trabalhar. E você vê que eles já estão trabalhando, buscando jogadores, buscando comissão técnica. Ele falou que tem um patrocinador máster já fechado. Isso é mais do que importante, porque é uma garantia de toda a logística, que é caro, viagens, alimentação, casa para os atletas morarem. Isso é muito importante para um clube de futebol que está na quarta divisão e, quiçá, o São José consiga voltar degrau a degrau. Primeiro a série a três, depois a dois e, quem sabe, voltar à primeira divisão, que é o que todos esperam, que a cidade espera, porque a cidade ama o esporte, principalmente o futebol. Bom, dá certo. Vamos torcer para que tudo dê certo e, na segunda-feira, a gente traz informações exclusivas para você que nos assiste aqui sobre a eleição e a nova diretoria da Águia do Vale. Daqui a pouquinho, a gente traz informações da Copa Band Vale. Tem jogão, minha gente, jogões, aliás, vários jogos. Vários. Que vão definir os semifinalistas e a primeira vitória do São José Vasquete no NBB. Até já, até já.